CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos falar de um programa chamado Senac Superação, que é justamente para ajudar os empresários de Mato Grosso do Sul nessa retomada, apesar dos números positivos da indústria em Mato Grosso do Sul, a gente tem aí alguns setores que estão encontrando dificuldades por conta da pandemia, das restrições provocadas pela pandemia. Então sobre isso a gente vai conversar agora com a Aline Queiroz, que é consultora de produtos educacionais de tecnologia da informação do Senac. Bom dia, Aline. Oi, bom dia, Ingrid e Daniele. Aline, eu começo perguntando o objetivo desse programa. Eu já adiantei aqui que é justamente para orientar empresários que estão tendo dificuldade dentro da pandemia, mas de que forma vocês vão fazer isso? O programa Superação, ele foi criado no ano passado, é um programa do Senac Mato Grosso do Sul, uma parceria com a Fê Comércio aqui do nosso estado, para apoiar as empresas de comércio, bens, serviços e turismo, nesse grande desafio que nós estamos enfrentando já tem mais de um ano, né, com a pandemia. Então o programa, ele oferece muito conteúdo para esses empresários, a partir de webinários que estão sendo realizados todos os meses, muitos cursos também e consultorias, várias consultorias gratuitas e outras consultorias com 40% de desconto para as empresas, de todos os segmentos, né, e nos segmentos que nós temos comércio e gestão de negócios, comércio, de astronomia, turismo, saúde, beleza e de tecnologia da informação também. Então é um programa que veio trazendo conteúdo a fim de auxiliar esses empresários para que eles possam passar de uma forma menos, com menos sofrimento por essa etapa difícil que nós estamos enfrentando. Aline, bom dia, Ingrid Rocha agora falando. Como é possível o empresário participar? O que ele precisa fazer para estar em contato com vocês e participar? No nosso site, que é o ms.senac.br barra superação, lá tem todos os eventos que estão para acontecer, tá? E também na nossa plataforma do Eventuals, que é clicando no próximo evento para se inscrever no webinar, lá você consegue consultar tudo que já aconteceu dentro do programa de superação. Então os cursos e webinários que já foram ofertados nesses diversos segmentos estão na plataforma e no nosso site ou também pela mão das redes sociais, que é o Senar que conhece, também é possível consultar tudo que tem disponível. Então nós temos uma série de consultoristas que estão utilizadas pelo empresário, além dos webinários e também alguns cursos que estão com oferta também, tudo disponível no nosso site. Aline, dentro dessa programação, com as orientações para os empresários, na próxima segunda-feira, dia sete, às quatro e meia da tarde, tem uma discussão em torno do universo startups. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, de que forma as startups podem ajudar esses empresários nesse momento. Isso, nesse webinar que eu vou mediar junto com três finalistas, uma da Associação Brasileira de Startups e um outro finalista que é da Associação de Startups MS e um profissional da ACE, Startups, que é uma grande aceleradora que existe lá em São Paulo. Então nós vamos debater sobre o universo de startups, desde o início, ideação, protótipo, teste de produtos, validação, até o momento onde ele pode escalar o negócio dele e inclusive encontrar investidores, né? Dos mais diversos tipos de investimentos que podem existir na startup. Então vai ser um assunto bem legal, um bate-papo muito amplo, trazendo, abordando todos os conteúdos relacionados à startups. Vai ser na segunda-feira, como você já falou, e nós esperamos que tenhamos muitas perguntas também, muito em direção no nosso chat, para que esse bate-papo conclui de uma maneira bem, bem legal. É um webinar que você pode se inscrever também a partir da nossa página de cenário, www.scenário.br barra superação. Então, Aline, porque uma pequena ou uma média empresa tradicional, ela entra no mercado depois de investir uma certa quantia de dinheiro e geralmente precisa esperar um pouco para começar a aproveitar os benefícios. Já no caso das startups, é o contrário, né? Elas entram no mercado para buscar capital e utilizam tecnologias digitais para crescer e encontrar financiamento. É isso? É isso mesmo. A startup, ela inicia com investimento muito baixo, que é o que nós chamamos, que é um, ela produz um MVP, que é o mínimo produto viável para lançar no mercado, algo realmente funcional, mas para entender essa ideia dela, atende uma necessidade do mercado. Aí, com isso, ela gasta muito pouco para fazer esse investimento. Ela não investe quase nada, valor, né? É um valor muito pequeno, se for comparado a uma empresa que já começa com algo mais constituído. Então, essa startup, ela inicia com um investimento muito baixo para validar a ideia dela e a ideia de ser uma startup é que ela possa ser escalada, né? Ou seja, que ela possa aumentar de forma muito significativa a quantidade de atendimentos, de princípio, como ser atendidos, ou de produtos ofertados, mas com uma baixa que tenha o mínimo refúgio e um esforço. Então, ela não precisa fazer o produto dela todas as vezes para atender os clientes. É o que ela possa escalar em quantidade e, dessa forma, ela consegue se lançar no mercado, diferente das outras empresas, né? Apenas assim, esse investimento baixo. Tem que ter uma excelente ideia, é claro, né? Para convencer as pessoas a investirem antes mesmo de sair do papel. Exato. A grande sacada da startup é você ter uma dor do mercado. Eu preciso entender uma dor que exista nesse mercado, que eu possa atender com a tecnologia de uma forma mais inovadora, né? Então, não é qualquer ideia que pode ser uma startup, né? É preciso falar. Tem muitas ideias, mas que às vezes elas ficam só no campo da ideia, porque a pessoa acha que aquilo poderia ser algo muito legal, mas ela não atende uma dor que é algo do mercado, né? Então, o diferencial da startup é esse. É atender uma dor do mercado sendo inovadora. Agora, Aline, para quem está no mercado nesse momento, tentando, né, superar essa crise, quais são? Qual ou não? Quais são as orientações de vocês iniciais? A gente sabe que tem toda uma programação dentro disso que vocês estão oferecendo, desse programa Senac Superação, mas eu queria que você já adiantasse, assim, as principais orientações para essas pessoas que nesse momento estão bem preocupadas com a crise provocada pelo coronavírus e não estão conseguindo ver o comércio prosperar, o comércio delas caminhar como deveria. Eu acho que o principal fator, Aline, é o empresário não se desesperar, né? A gente sabe que é um momento muito preocupante, mas existem diversas soluções, diversas estratégias que com planejamento e conhecimento, o empresário pode conseguir sair um pouco desse sufoco, né? Então, o Senac, ele veio ofertar tanto conteúdo nos webinars, como também consultorias, para que nós possamos realmente auxiliar esse empresário, nesse momento que está sendo muito difícil, né? Então, como eu já comentei, nós tivemos diversos tipos de conteúdo para diversos segmentos e nós temos consultorias também para diversos tipos de segmentos, né? Muitas delas eram permitas, então, o que eu poderia dizer, né? Realmente, é ir atrás desse conhecimento, ir atrás de uma ajuda profissional que possa auxiliar esses empresários a saírem desse momento de crise, para que eles, pelo menos, consigam sobreviver, consigam se manter nesse momento, para que daqui a algum tempo, quando a situação econômica do nosso país começar a voltar mais ao normal, para que ele tenha fôlego para resistir, né? Para passar por essa fase. Aline, muito obrigada pelas suas informações. Eu conversei com a consultora de produtos educacionais de tecnologia da informação do Senac, Aline Queiroz. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Eu que agradeço. Bom dia. Espero todos vocês lá no nosso webinar, Universo Certácio, na semana que vem. CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Universo Certácio.